Tem quatro processos, 48.537.14.2012.15. Recurso administrativo interposto pela transmissora Porto Alegrense de Energia S.A. em face do alto de infração 1021 de 2014 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação de obras e da prestação de serviço adequado. Diretor relator, doutor Reiv Barros. A ação fiscalizadora foi realizada no período de 11 a 13 de julho de 2012 e teve como objetivo verificar o cumprimento do cronograma executivo de implantação das obras otorgadas a TEPAI por meio do contrato de concessão 019-2009, além da prestação de serviço adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos, da instalação e a sua conservação, conforme estabelecido na Lei nº 8.997-95, nas normas e regulamentos pertinentes e no próprio contrato de concessão 019. Foram registradas cinco constatações, uma determinação e quatro não conformidades constantes do relatório de fiscalização TEPAI 01-2012 da S.F.E., parte integrante do termo de notificação de número 200 de 2012, emitido em 21 de dezembro de 2012. A TEPAI, através das cartas TEPAI ADM-012, TEPAI ADM-015, ADM-012, em 2013, e a TEPAI ADM-01-2014, de 31 de janeiro de 2013, 25 de 6 de 2013 e 27 de janeiro de 2014, respectivamente, manifestou-se ao termo de notificação 0200. Em 24 de junho de 2014, a S.F.E. emitiu o ofício 250, oportunizou a transmissora de novo prazo para manifestação após o empreendimento ser concluído. Assim, em 11 de julho de 2014, a transmissora emitiu a carta 06-2014 e atualizou a sua manifestação. Em 17 de setembro de 2014, a S.F.E. emitiu o ofício 488, solicitou ao operador nacional do sistema elétrico parecer quanto aos impactos advindos do atraso para a integração das instalações em tela. Em resposta, o INS emitiu a carta 1.524-100-2014, em 1 de julho de 2014, encaminhou a manifestação a respeito dos impactos do atraso do empreendimento no sistema interligado nacional. A partir da análise das manifestações da transmissora e do INS, a S.F.E. emitiu o alto de infração de número 1021, em 2014. Em 14 de dezembro de 2015, o processo foi amedistribuído ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 6, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Trata-se de análise do pedido de reconsideração interposto pela TEPAI contra os altos de infração 1021, de 2014, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação das obras e da prestação de serviço adequado. Durante o processo de fiscalização, foram verificadas quatro constatações, as quais resultaram nas seguintes não conformidades. A não conformidade em nenhum consiste em não atender a data de entrada em operação comercial, ao 19 de julho de 2011, fixada na primeira subcláusula da cláusula segunda do contrato de concessão 19, assinada em 19 de novembro de 2009, firmada entre a União e a TEPAI. Ou seja, consiste no atraso de operação, da entrada em operação, em 857 dias. E isso levou a uma penalidade no valor de 11.215,33 centavos. A não conformidade 2, 3 e 4 consiste em deixar de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL quanto à instalação de determinados equipamentos se auxiliar. Isso levou a uma penalidade de 2.424,23 centavos. E, finalmente, o descumprimento de 1 de deixar de cumprir a determinação da ANEL no prazo estabelecido. A determinação descumprida consiste em atualizar o cronograma de obras no SIGET. Isso levou a uma penalidade de 3.052,73 centavos. Todas as penalidades juntas levariam o valor total de R$ 16.682,29 centavos. Em sua manifestação, para não conformidade a nenhum, a TEPAI alegou demora na obtenção de licenças ambientais, assim como o desconhecimento de fenômenos transitórios decorrentes do chaveamento do Banco Capacitores, localizado na SCA Gravata I2, fenômeno esse identificado apenas nos testes, realizados para a analisação da linha de Porto Alegre 4 e Porto Alegre 9. Na referência de analisação, houve uma queima dos cargos da LT. Quanto à demora na obtenção de licenças ambientais, a SFE reconheceu que, dos 857 dias de atraso, 132 poderiam ser descontados devido às dificuldades em relação ao licençamento ambiental enfrentado pela transmissora. Quanto ao desconhecimento de fenômenos transitórios pela TEPAI, que causaram a queima de cargos na linha de transmissão subterrânea, acarretando retardo na entrada da operação comercial do empreendimento, a SFE não acatou as justificativas apresentadas. Segundo a superintendência, é de total responsabilidade do empreendedor a implementação e conformidade técnica das instalações à ela delegada. Conforme previsto no contrato de concessão e no edital de leilão 01-2009, a SFE é responsável pelo atraso de 3725 dias para a entrada da operação comercial do empreendimento. As não conformidades N2, N3 e N4 estão relacionadas ao descumprimento dos procedimentos de rede. Segundo tais procedimentos, é necessária a instalação de serviços auxiliares de corrente alternada para casos de falta de atenção nas duas fontes de alimentação CA preferenciais e no caso concreto foram identificadas a ausência do grupo motor gerador nas SES Porto Alegre 9 e Porto Alegre 4, a ausência de dois grupos de bateria para o sistema de proteção, supervisão e controle e baixa capacidade de corrente de um dos conjuntos da bateria da SES Porto Alegre 9 e baixa capacidade de corrente de um dos conjuntos de bateria para atender a carga prevista para o regime contínuo pelo período de 5 horas na SES Porto Alegre 4. Em sua manifestação, a TEPAI justifica-se alegando que celebrou um contrato de compartilhamento de instalações com a C3-EGT para os serviços auxiliares e, portanto, a responsabilidade de serviços da C3-EGT. A justificativa não foi acatada pela CFE, pois, conforme a previsão do contrato de concessão, a responsabilidade pela implantação integral das instalações de transmissão é exclusiva da concessionária de transmissão, ou seja, a TEPAI não pode abster-se de obrigações legais, com a justificativa de ter feito um CCI. Assim, a transmissora deve cumprir com os comandos emanados dos procedimentos de redes e do edital de leilão. Vale esclarecer que não há óbvices ao compartilhamento de instalações e o CCI é um contrato regulado. Entretanto, a TEPAI deve responder pelo atendimento aos procedimentos de rede, conforme previsto no contrato de concessão 019. A determinação de um solicitava a TEPAI que continuasse a atualizar o cronograma das obras à ela delegada, uma vez que a concessionária, a iniciar os testes para integração no sistema, deu ao empreendimento como concluído no sistema do CIGET. Como houve uma falha na LT nos períodos de testes para integração e a TEPAI não atualizou o cronograma do empreendimento, o acompanhamento do empreendimento por parte da CFE ficou comprometido no período de 1º de janeiro de 2012 a 22 de novembro de 2013. Em sua manifestação, a TEPAI informou que entraria em contato com a equipe da CFE para esclarecimentos acerca desse assunto. Entretanto, não fez e nem atualizou o cronograma do empreendimento. Assim, a determinação foi considerada descumprida. Entendo que as não conformidades foram bem caracterizadas e restam confirmadas. Assim, mantém a penalidade aplicada pela CFE da multa R$ 16.682,29. Diante do exposto que consta no processo 48.500.003714-2012, dígito 15, voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela TEPAI, em face da autosfração R$ 1.021,0014, lavrado pela CFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação de obras e da prestação de serviço adequado, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor R$ 16.682,29, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela transmissora Porto Alegrense de Energia, TEPAI, em face do auto de infração R$ 1.021,0014, lavrado pela CFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização no cronograma de implantação de obras e da prestação de serviço adequado, mantendo a aplicação da penalidade no valor de R$ 16.682,29. Próximo item.